Gold Card TV, você quer saber se é bom, se realmente funciona, se vale a pena estar adquirindo, como que você recebe o acesso, ao que você vai ter acesso. Se você tem essas e outras dúvidas, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou passar pra vocês hoje um pouco da minha experiência com o Gold Card TV. Eu adquiri e estou utilizando há mais ou menos uns 5 meses e vem falar tudo o que você precisa saber antes de adquirir. Então se você está querendo adquirir, não sai desse vídeo pra você não perder nenhuma informação. Inclusive eu quero começar esse vídeo passando um alerta super importante pra vocês. O Gold Card TV está fazendo muito sucesso, tem muita gente adquirindo e infelizmente algumas pessoas que perceberam o sucesso que ele está fazendo estão tentando copiar o site do Gold Card TV, você acessa ali, parece muito com o site oficial, porém quando você realiza a compra, você não recebe o acesso. Então pra ajudar vocês, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo o site oficial do Gold Card TV. Depois vocês entram lá com mais calma, vejam outras informações e adquirem o acesso de vocês. Pessoal, o Gold Card TV, ele é o IPTV, barra a lista M3U, que te dá acesso a muito conteúdo televisivo. São mais de 3 mil canais, entre eles canais abertos e fechados e mais de 40 mil títulos, entre filmes, séries, novelas. Entre os canais tem todos os canais de esporte, culinária, música, canais infantis. E se você consome canais adultos, tem muito canal adulto ali, que inclusive você pode criar uma senha pra somente você acessar. Entre os conteúdos tem todos os filmes, séries e novelas antigos, mas também tem todos os lançamentos. Logo que sai um filme ali no cinema, em poucos dias a gente já tem acesso dentro do Gold Card TV. E o grande diferencial do Gold Card TV é que com ele você não tem mensalidade, você faz um único pagamento e você tem acesso a tudo isso por 12 meses. Depois, se você desejar, você faz a renovação, mas você não tem aquele compromisso com mensalidade. O valor do Gold Card TV é um valor extremamente acessível comparado a qualquer assinatura de streaming que você conheça. Aqui em casa a gente adquiriu o Gold Card TV, porque a gente sempre passava por uma situação que talvez você também esteja passando aí na sua casa, de querer assistir um filme que é lançamento, uma série, uma novela. E aí esse conteúdo não está disponibilizado ali no streaming que você tem assinatura. Se você quiser assistir, você tem que fazer assinatura de outro streaming, ou de repente também a gente queria assistir um jogo, um futebol. Aí o pacote de canais que a gente tinha assinatura não disponibilizava. Se quisesse assistir, teria que pagar uma taxa adicional. A gente cancelou todas essas assinaturas e adquiriu o Gold Card TV. E eu preciso falar para vocês que foi a melhor compra que a gente fez esse ano. Aqui em casa todo mundo utiliza o Gold Card TV, na TV, no celular, no computador, de forma simultânea, sem que um acesso prejudique o outro. A qualidade de som e imagem do Gold Card TV também são impecáveis. Claro que depende do aparelho que você tem aí na sua casa. Então se você tiver uma TV em 4K, Full HD e HD, você recebe nessa qualidade respectivamente. O sinal do Gold Card TV, ele é um sinal super estável, mesmo que você não tenha uma internet aí tão boa. E eu falo isso para vocês porque aqui em casa a internet não é tão boa. Eu moro num bairro novo, o sinal é bem ruim. Mas mesmo assim a gente consegue assistir todo o conteúdo do Gold Card TV e navegar na internet, sem nenhum prejuízo. E o Gold Card TV também conta com um suporte super humanizado para te ajudar nas dúvidas que você tenha, na instalação, desde o momento que você realiza a compra. Eles respondem quase de imediato e é um suporte que são pessoas mesmo que respondem a gente, tá pessoal? Não são robôs. E além de todos os benefícios do Gold Card TV, a gente conta com uma garantia de 7 dias. Então se você está querendo adquirir o Gold Card TV, você tem 7 dias para fazer a instalação na sua casa, ver todo o conteúdo que é oferecido e se por qualquer motivo você não ficar satisfeito, basta entrar em contato ali com o suporte, pedir o cancelamento, solicitar o seu reembolso, sem nenhuma burocracia. Mas é claro que a garantia que a gente tem com o Gold Card TV é somente quando adquire no site oficial. Adquirindo fora do site oficial, você não tem nenhum desses benefícios. Como eu falei para vocês lá no início do vídeo, o site oficial do Gold Card TV está fixado no primeiro comentário e também na descrição. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder todos vocês. Um forte abraço, tchau, tchau!